As fotos das mães já estão chegando E é foto de mãe, é foto de avó Que coisa mais linda, meu Deus do céu Mas vamos fazer um mural, mas vai ser um mural tão lindo, tão lindo Quer ver só? Olha as fotos aqui, ó Dá uma olhadinha aqui, ó Enquanto isso, ó, Maria da Penha está dizendo o seguinte Eu gostaria de agradecer pela minha família da Alcides Foi através do seu programa que reencontramos a harmonia na minha casa Esse programa é uma bênção nas nossas vidas E a Isabel também está dizendo isso Bênção, bênção, bênção A Ana Santos está dizendo assim Eu assisto todos os dias o programa É, da Alcides, bênção Tenho forças para enfrentar as batalhas da vida E coisa bonita Deixa eu olhar aqui, quem mais? Mostrei essa fala, ó, aqui, ó Ó, ó, as mães Olha as mães Que linda, seu Deus do céu Vamos ver se tem mais foto aqui, vai Vai Olha aqui Eita Olha aqui que linda, meu Deus do céu Vai fazer um Vamos fazer um mural lindíssimo Tem alguém para eu falar na linha, não tem? Alguém que está pedindo? Vamos Edna, tudo bem com você, meu anjo? Tudo bem Nós temos três bolas coloridas aqui E eu quero que você escolha uma cor Porque nesta cor terá ali uma mensagem para você Não sei porquê, mas essa mensagem vai te servir de alguma forma Você quer a vermelha, quer a azul ou quer a amarela? Quero a vermelha A vermelha, então vamos lá, na vermelha, vai, pá, vai Edna Oi Ó a palavra de Deus no Evangelho de Mateus Não fique preocupada com o dia de amanhã O dia de amanhã trará as suas próprias preocupações Para cada dia, basta a sua dificuldade Me diga uma coisa, tem alguma intenção no seu coração que você quer que eu reze por você? Sim, pela minha filha e a minha de quatro aninhos Então nós vamos rezar Você está preocupada com ela por causa de alguma coisa? Estou, é por causa que ela estava com seis meses já com o sino muito à noite E agora a gente descobriu que ela está com bronquite E está com três meses que eu estou assistindo um programa Graças a Deus ela começou o tratamento, está bem melhor Mas agora vai fazer os exames para a gente saber se está tudo certo já Mas eu creio em Nossa Senhora que vai estar sim Então nós vamos fazer o seguinte Daqui a pouquinho eu vou fazer a novena Maria Passa na Frente E eu quero que nessa novena Maria Passa na Frente A gente coloque de forma especial Me fala de novo o nome dela Yasmin Yasmin Então eu vou fazer assim, vou colocar Yasmin Yasmin com H Yasmin com Y Y Isso, Y, isso mesmo Edna Oi Eu vou fazer o seguinte Eu já estou anunciando aqui que já deu tudo certo Você ouviu aí a música Amém Eu creio Já deu tudo certo Eu vou colocar aqui A intenção Bem pertinho do coração de Nossa Senhora Na hora da novena Eu vou vir aqui Pegar o nome da Yasmin O seu nome Vou colocar aqui na nossa caixinha de oração Tá bom? Tá bom Fica comigo e reza comigo daqui a pouquinho na nossa novena Pode ser? Ok Deus abençoe Beijo no coração meu anjo É, daqui a pouco nós vamos fazer uma grande corrente de oração E nós vamos pedir pela Edna e pela Yasmin Daqui a pouquinho Eu fui lendo os recados Chegando de todas as partes do nosso país Eu fui percebendo a quantidade de pessoas que estão agradecendo bênçãos e graças recebidas Eu quero nesse momento, em ação de graças, dizer a Nossa Senhora Obrigado Mãe Pelas famílias que estão sendo restauradas Obrigado Mãe Por estar passando à frente Daquele que implorou, pediu por um emprego E esse emprego apareceu Maria passa na frente A mãe indo à frente Os filhos protegidos Seguindo seus passos Maria passa na frente Resolve Aquilo que somos incapazes de resolver Maria Passa na frente Cuida de tudo aquilo que não está ao nosso alcance Tu tens poder pra isso, mãe Vai acalmando Serenando Amansando os corações Emprego pra Priscila Orações pra Márcia Que acabou de entrar em contato com a gente Irmã Tô rezando por você, meu anjo Eliane Eliane, você não tá sozinha Maria passa na frente Vai tirando as dificuldades As tristezas As tentações Maria passa na frente Da situação financeira Da Ana Karina Mãe Eu peço Vai cuidando de cada um dos teus filhos e filhas Que agora aclamam Pedem Testemunhos e mais testemunhos Chegando de todas as partes do nosso país Leidiane Tô rezando por você, meu anjo Maria Passa na frente Sebastiana Você tá pedindo oração pelo seu tio Pela alma do seu tio E eu quero colocar o Brasil inteiro rezando agora Vai levando, mãe Conduzindo Ajudando Curando os corações dos seus filhos Pelo marido da Ivone Que foi injustiçado no trabalho E eu comecei o programa de hoje falando sobre traições 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 que muitas vezes acontecem dentro da própria casa Muitas vezes traições no trabalho Eu peço, mãe Cuida dos teus filhos e filhas Fortalece esse alguém Que se sente traído Fortalece esse alguém que diz Eu não merecia Eu não merecia Mãe Toda injustiça seja reparada Todo coração ferido seja curado E eu peço nesse momento Maria passa a frente Pelo casamento do Flávio Anda abalado E eu vou pedir nesse momento Mãe Vem em socorro do Flávio A Yasmin Edna Não foi à toa Que nós falamos com ela A Edna E Yasmin tá precisando de oração Já foi descoberto já Essa bronquite Já foi descoberto O que precisa ser feito E eu te dou graças, mãe Porque agora Em questão de dias A Yasmin vai estar boazinha de novo Essa tosse vai embora E novamente Essa família vai estar em paz Wilton, tô rezando por você Roberto, tô rezando por você Essas pessoas Entraram em contato E falaram com a nossa produção agora Mas eu quero que você Que não entrou em contato Que não falou com a nossa produção Mas que você sinta As bênçãos e graças dos céus Então eu vou rezar agora E você vai dizer simplesmente uma coisa Maria passa na frente E eu vou dizendo Maria passa na frente Cuida dessa família, mãe Maria passa na frente Cuida deste emprego Maria passa na frente Cuida da saúde Da família Do emprego Dos relacionamentos Maria cura os corações feridos Maria vem em socorro Daqueles que mais precisam Diante da tua presença, mãe Eu digo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora Consagro a minha família Minhas preocupações Nossa Senhora Vem em socorro daqueles que mais precisam Nossa Senhora Eu peço nesse momento Estende as mãos Sobre aqueles que confiam No poder e na misericórdia dos céus Vem mãezinha Vem com teu poder Tua bondade Tua misericórdia Trazendo bênçãos e graças dos céus Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vem comigo Gente Temos aqui Fotos e mais fotos chegando Que coisa maravilhosa Vamos fazer o seguinte Hoje a meia noite Eu espero você No Conta Comigo O programa das madrugadas da Rede Vida E eu quero você Rezando comigo Pedindo a Nossa Senhora Maria passa na frente Meia noite Espero você E quero também dizer o seguinte Todos os dias 11 e 15 da manhã 4 e 15 da tarde Estamos juntos No Escolhas da Vida Faça com que as pessoas saibam Ó 11 e 15 da manhã Tem Escolhas da Vida 4 e 15 da tarde Tem Escolhas da Vida Meia noite Tem Conta Comigo Eu vou ser a sua companhia Te prometo isso Todos os dias Tchau Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu para...